E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dos lobos gigantes, aqueles que vivem principalmente no norte além da muralha e que são símbolo da casa Stark. A gente vai falar da história deles e também da relação deles com a casa Stark, mas antes de eu começar a falar sobre isso eu quero que vocês se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam aí. Muita gente que assiste os nossos vídeos ainda não é inscrita e também depois dêem uma olhadinha nas playlists. Tem playlist de Game of Thrones e House of the Dragon, tem um monte de coisa, além disso tem Marvel, tem DC, tem Warhammer, The Witcher, One Piece, tem um monte de coisa aqui no canal. Então dá uma olhadinha depois no que você mais gosta que você vai achar algum vídeo por aqui. Bom, a gente começa falando disso, que os lobos gigantes são encontrados principalmente no norte além da muralha. Muito tempo atrás, na época lá, antes dos primeiros homens chegarem, os lobos gigantes eles podiam ser vistos por toda Westeros. Só que quanto mais o homem foi ganhando o território, mais os lobos gigantes foram sendo empurrados pro norte. Eles serem vistos ao sul da muralha, ou seja, pra parte de dentro da muralha, é muito raro, é uma raridade. Tanto que o Theon fala, quando os Stark encontram os filhotinhos de lobo gigante lá, o Theon fala, Nossa, eles não são vistos ao sul da muralha há 200 anos, é uma raridade. Então aqueles lobos dos Stark foram tipo um milagre ali, um presságio de grandeza dessa ninhada Stark também, digamos assim. Só que é raridade. Ao norte da muralha, pra lá da muralha, é muito mais comum de se encontrar esses lobos. Em Game of Thrones a gente não viu isso acontecendo, mas é muito mais comum pra lá, pras florestas. E quanto mais fundo você vai, maiores são as chances de você encontrar esses lobos. Eles andavam em grandes grupos ao norte, além da muralha, e pode ser que continuem andando em grandes grupos pra lá, né? Porque a gente sabe que no norte da muralha ali tem muita criatura, tem muito perigo, então é bom sempre esses lobos estarem juntos. Assim como os lobos normais andam em grupos ali, Alcatea, os lobos gigantes talvez façam isso. A gente sabe que eles são criaturas mais solitárias tradicionalmente, mas pra se proteger, é bem possível que eles continuem andando nesses bandos gigantes. Falando nisso também, um lobo gigante pode dominar uma alcatéia de lobos comuns e começar a liderá-los, algo que a gente vê a Nymeria fazendo em Game of Thrones. Agora falando um pouco das características físicas dos lobos gigantes, eles têm o dobro do tamanho de um lobo comum, né? São do tamanho ali de um cavalo pequeno e eles têm algumas alterações físicas em relação a isso. Não é proporcionalmente só o dobro. As pernas dos lobos gigantes são mais longas, proporcionalmente falando em relação ao corpo, e os dentes também são maiores e mais fortes. Eles têm a força pra arrancar um membro de um humano em uma mordida só, arrancar mesmo, e de quebrar ossos, de destroçar ossos com a sua mordida. O bico deles também é mais profundo, é mais longo, digamos assim. Uma outra coisa bem legal de se falar aqui, que as colorações mais comuns da gente ver, principalmente nas crônicas de Júlio Fogo, nas histórias dos livros, são de pelo preto com olhos verdes, de pelo cinza com olhos amarelos, essa é a mais comum de todas, e os albinos com olhos vermelhos, o caso do Ghost, o lobo do Jon Snow. Estes caçadores habilidosos, eles têm uma capacidade também, né, são suscetíveis a formar vínculos e serem controlados por wargs, que são aquela galera que controla animais, né, que troca pele com eles ali, e acaba vendo o que eles estão vendo. Nos livros, uma coisa que a gente não vê na série, todos os garotos Stark que tem os seus lobos, o Robb, o Jon, a Arya, todos eles, eles conseguem fazer essa troca com os seus lobos, menos a Sansa, porque a Lady, ela morre muito nova, mas todos os outros conseguem. Então, no caso da Arya, é legal, porque elas estão bem separadas, né, elas não andam juntas, e a Arya, às vezes, consegue wargar a Nymeria, principalmente em sonhos ali, e vê onde a Nymeria tá, é, tipo, ela vê, putz, eu vi um rio, não sei o que, é assim, inclusive, que a Arya acaba achando o corpo da Catelyn Stark, da mãe dela, que acaba depois virando uma criatura lá, a gente pode falar disso em outro vídeo, porque isso não foi adaptado na série, mas é bem legal que acontece dessa forma. O Jon Snow faz isso com o Ghost também, e a conexão dos Stark, destes Stark, especificamente, com seus lobos, é algo semelhante à conexão que os Targaryen tem com seus dragões. A dos Targaryen vem de uma parada de alquimia de sangue e tudo mais, que a gente vai falar em outro vídeo, então é um pouco diferente, mas é uma relação bem próxima, até que, daqui a pouco a gente vai chegar nos lobos, vocês vão ver, a personalidade destes animais é bem semelhante com a de seus donos. Agora vamos falar um pouquinho da história, né, há diferentes relatos em relação aos lobos gigantes, alguns dizendo que eles e os Shadowcats, que são uma das raças que a gente falou nesse vídeo de 14 criaturas fantásticas do mundo de Gelo e Fogo, dizem que essas duas espécies, elas são inimigas e elas caçavam as crianças da floresta, mas alguns outros relatos dizem que os filhos da floresta e os lobos gigantes eram aliados nas batalhas, então, principalmente contra os outros ali no norte, além da muralha, os lobos gigantes tinham por tradição proteger essas crianças. Eles são, como eu já disse também, o símbolo da casa Stark, eles têm forte relação com os reis do inverno, não só com os filhos do Ned ali, mas todos os reis do inverno, quando eles ganham a sua estátua e são enterrados nas criptas de Winterfell, eles ganham a estátua de um lobo gigante do lado, lá simbolizando grandeza e tudo mais, eles não necessariamente tiveram lobos, né, isso é uma parada que acontece, é muito específica aqui, com os filhos do Ned, mas eles ganham essa estátua porque é o símbolo da casa, é um símbolo de força, de grandeza e tudo mais, então os lords, os reis do inverno, quando morrem e são enterrados na cripta, geralmente tem um lobo construído ao seu lado, o caso do Ned Stark também, ele não teve um lobo, mas ele tem lá na estátua dele um lobinho construído perto dele. E agora vamos falar dos lobos, dos Stark que a gente conheceu em Game of Thrones, um por um, vou começar pelos mortos e falando por ordem deles aqui. A gente começa pela Lady, a Lady era a loba gigante da Sansa Stark e assim como a Sansa, ela era mais fina, né, ela tinha um pouco mais de postura, ela era mais calma e ela acaba morrendo muito cedo, justamente por isso também, ela não fugiu igual a Nymeria, por exemplo, ela sempre obedecia muito, não era tão rebelde e quando a Nymeria, que é o lobo da Arya, atacou o Joffrey, a Cersei mandou matar a Nymeria, só que a Nymeria tinha fugido já, tinha ido embora e aí sobrou para a Lady, a Cersei queria um lobo gigante morto de qualquer jeito e aí o Ned foi lá e matou a Lady, muito triste essa situação, isso acontece na primeira temporada e eu quase parei desse tipo que eu falei, eu não acredito que já mataram um cachorro, na primeira temporada eles matam um cachorro e um cavalo, Montanha mata um cavalo lá, eles matam um cachorro aqui e aí eu falei, caralho mano, que que é isso, isso aí não dá para ver não, mata um monte de gente e a gente não liga, né, mas quando mata um animal a gente fica tipo, porra, pra que isso, né. Agora a gente chega no vento cinzento que é o lobo do Robb Stark, ele, assim como o Robb, foi ganhando uma fama absurda em batalha, né, o Robb começou a ganhar muitas batalhas muito jovem, até ganhando do Tywin Lannister, naquelas guerras entre os Stark e os Lannister depois da morte do Ned, o Robb começa a ganhar do Tywin, até falam para ele, né, você não está acostumado a perder, mas tem um garoto aí te dando um cacete e a gente já falou de quão bom era o Tywin Lannister em batalha, tem um vídeo aqui de Reigns of Castamere contando a história de Reigns of Castamere que mostra um dos feitos absurdos do Tywin Lannister e o Robb estava ganhando muito dele e o Robb começou a se tornar uma lenda e a lenda dizia que o Robb, à noite, se transformava em um lobo gigante e o vento cinzento, ele é um lobo que ele transmite muito do Robb Stark e uma cena muito emblemática pra gente ver isso é quando o Robb prende o Jaime e ele está meio que torturando o Jaime psicologicamente e enquanto o Robb fala, né, vai ameaçando o Jaime em palavras, o vento cinzento transmite isso fisicamente, digamos assim. então, quanto mais o Robb vai acuando o Jaime psicologicamente, o vento cinzento vai acuando o Jaime fisicamente então ele vai rosnando pra cima do Jaime, o Jaime vai ficando com medo, enquanto o Robb vai falando, vai falando. Ele era muito rápido em batalha, ele ajudou muito o Robb, ele foi primordial nessas tretas aí porque ele quebrava defesas, ele não era visto, o Robb o argava ele também então, tinha muito, era uma relação muito boa mesmo, dizem que era a relação mais forte naquela época entre o lobo e o seu dono ali, era a relação mais forte, era a deles dois, porque eles faziam muita coisa juntos, né o Robb usava muito ele também nas batalhas, então eles se entendiam demais e a morte do vento cinzento vem de um erro do Robb, o Robb ignorou um juramento que ele havia feito acabou traindo a casa Frey e acabou acontecendo o casamento vermelho, que a gente lembra bem nesse momento, o vento cinzento estava preso, né, porque o Robb estava casando, deixou ele ali presinho e aí ele não teve muito o que fazer, não tinha como correr, não tinha como contra-atacar ele simplesmente foi abatido naquele momento e agora a gente chega no Shag Dog, o Shag Dog que é o lobo do Rickon Stark ele era todo preto, lindo, maravilhoso, só que a gente não vê muito ele ele protegeu o Rickon em todos os lugares que eles foram, ao norte, além da muralha, em todos os lugares só que aí eles acabaram chegando na casa Amber pra pedir abrigo só que os Amber são uns putas de uns traidores, cuzão do caralho, que estavam do lado da casa Bolton então eles traíram os Stark e eles matam o Shag Dog e dão a cabeça do Shag Dog pra Sansa e pro Jon Snow pra mostrar que eles estavam com o Rickon antes de começar a batalha dos bastardos quando o Rickon volta, ele morre assim como o Shag Dog, né quando os dois voltam, eles voltam praticamente mortos, né se a gente considerar o que a Sansa fala do Rickon, os dois já voltam mortos, né a Sansa fala, mano, se eles estiverem realmente com o nosso irmão, ele já tá morto eles não vão devolver ele pra gente, não vão fazer nada, ele já tá morto agora a gente chega no último dos falecidos aí, o verão, né, o Summer do Bran Stark, vai também com ele, além da muralha protege o Bran numa tentativa de assassinato, lá na primeira temporada o verão, ele ainda era novinho, né e o Bran tava lá, depois do Jaime ter empurrado ele da janela o Bran tava lá doentinho, tava na cama e aí mandaram um assassino terminar o serviço foi o Mindinho pra incriminar os Lannister, pra começar a treta de Stark e Lannister lá mas mandaram, e esse assassino chega com a adaga do Mindinho, inclusive e o verão não deixa, né, o verão não deixa ele atacar o Bran ele arrebenta com o cara ali, mostrando sempre esse instinto protetor e nos últimos momentos dele, o verão se coloca entre os Whites e o Bran pra dar tempo do Bran fugir e ele acaba morto, porque os Whites eram muitos os Whites são aqueles zumbis criados pelos White Walkers eles são a bucha de canhão do exército do Rei da Noite e o verão acaba enfrentando vários, vários mesmo mas, né, não dá, a quantidade era muito grande ele consegue ganhar um tempo importante pro Bran e aí depois disso, o Hodor acontece a mesma coisa, ele faz a mesma coisa ele consegue segurar os Whites ali por muito tempo pra dar tempo do Bran fugir e sobreviver ali então, tanto o Hodor quanto o verão se sacrificam no mesmo momento e é mais um heroísmo de um lobo gigante aí eles morrendo sempre e tentando proteger os seus Stark e agora a gente chega nos vivos os vivos são Ghost e Animéria vamos antes falar do Ghost aqui lobo do Jon Snow quando ele foi encontrado ele era o menorzinho o mais acuado, o mais assustado mas ele é o que mais cresceu e surpreendeu pelo seu crescimento também alusão ao Jon Snow que era ali o bastardinho que não aparecia muito e acabou depois se tornando o Rei do Norte dizem que o Ghost não faz barulho nenhum assim como Jon Snow, sempre muito silencioso muito quieto e no seu canto só que no momento de batalha, no momento que tem que aparecer ele aparece e faz o seu nome a gente viu o Ghost em ação em diversos momentos em Game of Thrones incluindo a invasão dos Selvagens na Muralha da Noite ele protege, ele ajuda ali a patrulha e também no episódio da Longa Noite na Batalha de Winterfell que é o Westeros contra os outros ali o Ghost é providencial naquela batalha também a gente não vê muito ele porque ele era muito caro de se fazer mas a gente vê ele começando a guerra tanto que quando eu vi o Ghost ali eu falei mano, eles não mostram esse lobo que eu tô mostrando agora pra matar ele em batalha que merda, eu já fiquei desesperado aqui o povo até me zoa aqui em casa que eu comecei a chorar antes dele morrer ele não morre mas ele acaba a batalha faltando um pedaço da orelhinha mostrando que ele realmente se envolveu em muita treta ali mas conseguiu sobreviver e ele está com o Jon Snow ao norte além da muralha e pode ser que ele volte na série do Jon Snow falando em série do Jon Snow a gente já fez um vídeo falando sobre ela que tá linkadinha também aqui em cima e uma coisa legal como a gente já falou nesse vídeo que é mais fácil de encontrar lobos gigantes no norte além da muralha como o Ghost tá indo pra lá com o Jon Snow é capaz dele encontrar outros lobos gigantes por lá mas lobos gigantes selvagens e eles podem ser hostis com o Ghost então dá algumas tretas aí talvez a gente veja isso acontecendo nessa série se sair se não sair né igual a série da longa noite que nunca foi feita aí a gente nunca vai ver falei um pouquinho mais dessa série da longa noite também aqui em cima em outro vídeo linkadinho o Ghost ele era todo albino ali com os olhos vermelhos e sempre muito lindo e muito legal de ver essa personalidade dele né ele era muito calminho perto das pessoas que ele ama mas quando tem alguém hostil ele também sabia ser muito hostil fazendo clara referência também ao Jon Snow e agora a gente chega na relação mais legal de lobo e Stark que eu pelo menos acho né que é da melhor lobo e da melhor Stark Nymeria e Arya né a Nymeria ela protege a Arya quando criança também atacando o Joffrey e a Arya fala pra ela fugir a Nymeria não queria fugir a Arya que joga uma pedra nela e a Nymeria foge e aí muito tempo depois já na última temporada elas se reencontram só que a Nymeria agora tá controlando uma alcateia de lobos comuns ela vai cercando a Arya né porque ela não sabia que era a Arya e tudo mais vai chegando perto mas quando ela percebe que a Arya ali ela não ataca e vai embora e a gente tem um momento de relação entre as duas ali muito legal porque é uma referência à primeira temporada quando o Ned Stark fala pra Arya que ela vai ser uma Lady um dia ela fala that's not me tipo isso não sou eu tá ligado eu não nasci pra ser Lady eu nasci pra ser uma guerreira uma exploradora e tudo mais e aí na última temporada quando a Arya encontra a Nymeria ela fala vamos comigo pra Winterfair eu tô voltando pra casa e a Nymeria tipo olha pra ela vira e vai embora com os lobos que ela controlava e a Arya vira e fala essa não é você então tanto a Arya quanto a Nymeria são independentes demais pra serem controladas por outra pessoa por outro ser então quanto a Arya não queria ter um Lorde pra ela ali chamar de esposo nem nada do tipo a Nymeria não queria ter uma dona né pra controlá-la pra ser um animal de estimação elas são independentes demais e até nisso elas são iguais a Arya entende isso nessa cena linda maravilhosa que vocês viram aí e acaba seguindo o seu caminho cada uma vai pra um lado e assim a gente encerra esse vídeo de Lobos Gigantes se você assistiu até aqui curte aqui se você gostou se inscreve no canal e depois dê uma olhadinha nas nossas playlists por aqui e também nas nossas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo até a próxima pessoal tchau tchau tchau